Hey guys! Esse é mais um Gêmeas Responde na sua segunda-feira pra descomplicar o inglês e descomplicar em qualquer lugar. A gente tá nesse cenário diferente de praia, pra você ver que a gente não precisa de grandes formalidades pra aprender muito inglês no nosso dia-a-dia, com conversas rápidas. Pois é, e o Rogério Freitas perguntou como é que faz pra assistir séries. Se a gente assiste primeiro com legenda em português, depois com inglês, se vai direto pro inglês. E hoje a gente vai te mostrar como a gente acha que é o melhor jeito de aproveitar conteúdos de séries e filmes em inglês e ainda lançar um desafio. Pois é, então se você já tem um nível intermediário de inglês e você consegue assistir a séries 100% em inglês e com legenda em inglês e compreender bem o contexto a ponto de você conseguir aprender novas palavras, expressões usando aquelas que você já sabe, então vai direto ao ponto, já assiste com legenda em inglês. E é claro que o objetivo depois é que você tire fora essa legenda e assista 100 legendas porque na vida real não tem legenda. Mas a maioria das pessoas ainda não tem esse nível de inglês, então o que a gente recomenda fazer, Bi? Pois é, então a gente recomenda que primeiro você faça uma familiarização com o conteúdo do episódio da série ou do filme. Geralmente é mais legal série porque os episódios são menores. Então assiste primeiro com legenda em português ou até com o próprio áudio dublado em português pra você entender o que está acontecendo, você se familiarizar com o contexto do episódio e aí então você parte pra assistir com legenda em português, se você assistiu com áudio, né? E então com legenda em inglês pra então tirar legenda. Se fosse numa escalinha de progressão seria dublado, legenda em português, legenda em inglês e sem legenda. E é por isso que a gente quer lançar um desafio pra você aqui. Pois é, desafio das twins. A gente quer que você deixe aqui embaixo o nome de uma série que você vai se comprometer a assistir pelo menos um episódio respeitando esse passo a passo que a gente já falou. Idealmente assistir primeiro com legenda em português, depois com legenda em inglês e tentar assistir depois sem legenda pra você ver como você evoluiu no seu entendimento. Joey had a imaginary childhood friend. Joey had a imaginary childhood friend. Joey had a imaginary childhood friend. Pois é, se você vai fazer esse desafio, coloca aqui embaixo hashtag desafio das twins. Não fica de fora, você vai ver como com um episódio, fazendo esses três passos, você vai evoluir demais. E não esquece de contar pra gente qual vai ser o episódio pra gente poder saber o que o pessoal tá assistindo. E a gente se vê no próximo vídeo, descomplicando um pouquinho mais o seu inglês. See you!